Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Nunes e a gente tá aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, peço que deixe o like aqui embaixo, se inscreve no canal se tu ainda não for inscrito, que eu aposto, eu aposto que tu não vai se arrepender, beleza? Dito isso, galerinha, a gente sabe que todo ano a gente gosta de ver aquelas retrospectivas, né? Principalmente do Polado. E o que aconteceu? Ele soltou na data de hoje, na data que eu tô gravando esse vídeo, na data que você está deixando esse like e se inscrevendo nesse canal. Retrospectiva musical 2021 do Poladoful, ou melhor, Mr. Poladoful, oh my goodness. Enfim, galera, então, se tu quer ver outros vídeos assim, se tu quer ver, oh, ia meter com essa, não esquece, deixa teu like, já faz no comentário se tu gosta do Polado, mano. Gosta do Polado aqui, ó, coração Polado aqui, ó. É nóis, Polado. Então, mano, dito isso, deixou teu like, se inscrever no canal, vamos pra retrospectiva, botar aqui pra tela de hack, então, só bora. O negócio aqui, ó, a gente é inscrito, inclusive, ó, ativar o sininho, né, mano? Rachei, Rachei, essa não é a conta que eu ativo o sininho, tá, Polado? Não, não me derruba. Deixar o like pro cara, vou botar aqui, ó, cê tá maluco. A gente tem que chorar, ó. Acabei de fazer um baita de um, de um, vamos falar um vídeo, né? Vídeo sobre essa, esse que eu vi. Vamos puxar o saco, né, mano? Eu nem vi ainda, ó, aqui, ó, Polado, aprende, aprende. Tá incrivelmente demais. Ah, demais. É nóis, mano. E mentira, eu nem vi ainda, mas agora provavelmente tá demais. Enfim, gente, sem mais enrolação, bota o headsetzinho, deixa o like, se inscreve aí, então, bora lá. Oi, eu sou o Polado, e essa é a retrospectiva musical 2021, as melhores músicas do ano em um único vídeo. Bad Habits, do Ed Sheeran. Justin Bieber. Cara, incrível, o cara é um gênio. Olha o bigodinho. Olha o bigodinho. Olha o bigodinho. A representação dele é muito hilária, mano. Era um gênio. Olha o bigodinho. Diga-me por seu nome agora. É The Weeknd? Olha o bigodinho. 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 Tá movimentando tá, tá movimentando tá, tá movimentando tá. E ela tá, tá movimentando tá, tá movimentando tá. Tá movimentando tá. Mano, o legal é que ele consegue pegar um... Cadê a dancinha? Ah, mano. É um beatbox, moleque. Achei-se. 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 mano o lado é incrível mano não tem que dizer para vocês não bate coração cachorro lá de coração O que é isso? E vamo, 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 vamo E vamo, vamo, vamo Mano, o galer merece muito like Olha isso moleque Que doideira hein BDS Butter, manteiga BDS aqui ó Ele cantou essa música moleque BDS Butter, manteiga Ele é bem prãozinho Ah, parece que ele ia gritar mano Pensei quase travei Será que agora eu vou passar a vez Será que eu vou ficar de boa Pegando o outro e vendo você ficar com outra pessoa Você beija quando o sono o paredão toca Você gasta seu batom de cereja E o beijo, você beija, e o beijo, você beija Você podia ter caprichado menos no beijo Eu podia ter pegado leve na hora de amar Eu podia ter falado não ao invés de aceito Talvez a história da gente não tava onde tá Eu só digo pra você que se eu não consegui dormir Não é café ainda É culpa da morena Do beijo da morena Que se na balada eu gerar Não faltou esquema É culpa da morena Do beijo da morena moleque Mano, sensacional moleque Olha isso Mas essa música tocou hein É, pergunta É a cerca de se eu não esqueçam É isso É porque eu vou ficar de cabeça Mas esse é não Eu tenho cuidado Eu tenho medo E esse é cara Eu tenho medo 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 Mano, tá igual, tá igual, velho Agora chora, chora, chora Vai se tratar outra A minha volta Tá igual, mano, esse óculos Eu tava de boa Cheia de história Agora chora, chora, chora Vai se tratar, garota Sai da minha volta Legal que ele é mestre, ele é funk Ele vai fazer um eletrônico, tá ligado? Uma dancinha Tic-toc Caralho Imagina só o trabalho que dá pra fazer um vídeo desses É, eu não sei Clica aqui no primeiro link da descrição E eu vou ter um tutorial pra vocês aprenderem como é que faz Aqui embaixo tem um comentário fixado da minha esposa com a lista de todas as músicas que tocaram no vídeo E o link pra você receber o tutorial de como eu fiz essas músicas Aproveita, se inscreve no canal da Gabs e comenta a música que você mais gostou na retrospectiva 2021 Ótimo 2022 pra vocês Tchau pessoal, seu polado O cara é foda, não dá pra falar mais nada, mano O cara é um gênio, o cara é foda, o cara é lindo, mano Com todo, né A Gabs aí Mas enfim E uma coisa que eu acho legal Que o pessoal geralmente costuma botar a playlist, né mano Mas enfim, tá todas aqui, ó Todas aqui Você tá maluco Então vai facilitar a vida de todo mundo Ah, qual é a música que tá no minuto 26? Tá aqui, mano Ed Sheeran Justin Bieber com pichas Lil Nas X Mano, tá tudo aqui, gente Tá tudo aqui Então, essa vez Acertastes, meu garoto e minha garota Enfim Eu ia dizer pra vocês aqui do fundo do meu coração Que, mano, ficou sensacional Vamos dar a tela aqui Botar a música de fundo E, gente Por que que ficou sensacional? O polado Tô gritando aqui no quarto O polado, ele consegue fazer uma coisa Que é misturar Ele mistura Ele pega um funk Ele bota um eletrônico Ele pegou a morena e botou um tchum tchá tchá Mano, é incrível isso que ele faz E tudo ele faz com a boca e alguns instrumentos Então isso torna melhor ainda o negócio Melhor ainda E vocês viram que é uma coisa divertida Ele consegue misturar música com o humor De um jeito top bagaraio Então, mano Polado, o cara é gênio, mano Muito obrigado por essa retrospectiva Que vem a retrospectiva de 2023 Por favor Não para, mano Não para de fazer isso aí Aí vai fazer de novo Vai, mano Se chorar, vai fazer parte 1 e parte 2 Tem que ser assim Então, gente Muito obrigado Ficou sensacional Comenta aqui se chegou até o final Se tu assistiu tudo Eu tenho que dizer que eu me diverti Além de escutar a retrospectiva Eu me diverti Ele com Mano, o que que era ele com os bigodinhos, mano? Eu não sei se fazer as roupas, tá ligado Então ele conseguia trazer Meio que o personagem Pra gente meio Hum, é aquela música É daquele clipe Então A caracterização dele ajuda também Enfim, mano É aquele A música com humor E ficou sensacional Então, polado Valeu, gente Deixa o like Se inscreve aí Tem muito vídeo no canal Então, mais de 1600 vídeos Deixa o like E valeu Falou E fui